Arqueólogos buscam indícios do tabernáculo bíblico das ruínas de Seló. A expedição achou uma grande quantidade de ossos que podem ser de animais sacrificados. Munidos de paz e de muita fé, uma equipe de arqueólogos norte-americanos faz escavações nas colunas da antiga cidade de Seló, atual Cisjordânia. Eles seguem uma pista oferecida pela Bíblia. Sobra a localização do tabernáculo ou da tenda de encontro onde ficava a Arca da Aliança. O trabalho da Associação Forbiblical RAT-ABR, que dura cerca de dois meses, ainda não oferecia resultados concretos. Na verdade, várias ou três escavações já foram realizadas no sítio de arqueologia de Tal Chilão, onde desde o século passado, obviamente, encontrava vestígios históricos do tabernáculo, que abriga as famosas tábuas dos Dez Mandamentos, que seria um grande feito. O pastor Scott Strindley, que há 20 anos é professor da Universidade Batista de Houston, nos Estados Unidos, adquiriu toda a escavação ABR e afirma, Há quem diga que a Bíblia não é confiável, mas para nós a Bíblia é um documento histórico e sério. Em entrevista a Fox News, o Sprint insistiu, estamos confiantes de que o tabernáculo repousou em Seló. Foi muito montado em Seló, por volta do século 1400 antes de Josué 1851, menciona isso. A maior quebra do quebra-cabeça do mundo. Até o momento, as escavações revelam dez nomes de charras de cerâmica, que seriam anteriores à construção do primeiro templo. Arqueólogos destacam que pode ser o indício do local, que foi abandonado abruptamente, conforme o descrito da Bíblia. Nessas escavações foram encontradas cerca de 2.000 peças de cerâmica, além de 700 objetos, incluindo 750 moedas de joias, ferramentas, armas e material de pedra, pedaços de vasos e pedras usadas para rituais judeus. O Colbate É o cálice do ritual, que provavelmente era usado em práticas religiosas. Mas até agora, não há sinais inerquívocos onde fica o tabernáculo. A maior quebra-cabeça do mundo, avaliou o professor. Usando as técnicas de arqueologia mais modernas, incluindo tecnologia digital, Sua equipe acredita que poderá encontrar provas da história narrada na Bíblia. Eles se preparam para escavar durante 20 anos, embora acredite que os resultados esperados apareceram antes. Se a escava se mais recente, desenterrou fortificações do norte da cidade antiga, de uma cidade com muita quantidade de ossos e animais. Acredita que podem estar relacionados a sacrifícios de animais no local sagrado, achados em uma enorme quantidade de ossos. Você tem 350 sacrifícios para todos esses ossos? Os vão, questiona, numa referência, dá o tempo que está se aproximando, o tabernáculo de filó. De filó. Não era um sonho, é realidade.